Com o novo Código de Processo Civil, todos os tribunais devem ter centros de soluções concessuais de conflitos. Com a medida, o judiciário prevê a redução do número de processos. O Superior Tribunal de Justiça já se adaptou à norma. Celeridade. Essa é a palavra de ordem no judiciário. E para diminuir o tempo que muitos processos levam até o julgamento, a mediação é uma saída eficaz. Uma ferramenta que pode solucionar casos considerados mais simples. De acordo com o Conselho Nacional da Justiça, até setembro, mais de 2 milhões de casos foram encerrados por meio desse mecanismo, na Justiça Estadual, do Trabalho e Federal. Só em São Paulo, o Estado brasileiro com o maior número de centros de soluções consensuais de conflitos, foram finalizados 138 mil casos com a ajuda de conciliadores. vai chegar a uma solução de conflito de uma forma mais célebre, onde vai haver uma homologação judicial tornando aquela decisão e aquele acordo firmado um título executivo. E desde outubro, o STJ acrescentou ao regimento interno uma emenda que criou o Centro de Soluções Consensuais de Conflitos. O objetivo é acelerar os julgamentos dos processos e adaptar o tribunal às inovações do novo Código de Processo Civil. De acordo com a advogada, a mediação costuma ser aplicada em ações que envolvem brigas de família e entre vizinhos, causas trabalhistas e cobranças. E vem sendo aplicada em outros países com sucesso. A justiça brasileira, ela está caminhando para isso. E queira ou não, é a forma mais justa. Por quê? Porque não é um terceiro decidindo de acordo com as provas que estão no processo.